Tá na hora, tá na hora, tu, 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 tá na hora de acordar Esqueceu que tu é pobre e nasceu pra trabalhar Você tá achando que vai conseguir me convencer com comida? Você tá achando que vai conseguir me conquistar com comida? Vou Vem cá É açaí ou pizza Se o seu vizinho fala de você, ou fala demais, ele é o que? Ei, é fofoqueiro, é ou não é? É mexeriqueiro, intrometido, língua de trapo Sim ou não? Agora, quando você fala demais, o que é que você é? Positivo, sincero, honesto, gosta de tudo O meu sonho pra você, mulher casada, é que seu marido, quando acordasse, falasse pra você todas as manhãs assim Meu amor, o que eu posso fazer pra você, para que você tenha hoje um dia melhor? Infelizmente, o que me deixa mais feliz é gastar dinheiro Tô melhor Já posso na sua casa Não, meu irmão, pelo amor de Jesus Cristo, fique pra aí mesmo O que? O que o que acontece? O que ha? Não, eu tinha mais de um ar kinto